Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre serverless. Meu nome é Henrico Bergamo e eu sou um arquiteto de soluções especialista de serverless para a América Latina. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os principais frameworks de desenvolvimento de aplicações serverless, suas principais diferenças e recomendações de como e quando adotar cada um deles para as suas aplicações. Então, vamos conversar um pouquinho, antes de mais nada, sobre alguns paradigmas de programação voltando para quando a gente começa a escolher um pouco como que a gente vai desenvolver a nossa aplicação e as funcionalidades e as formas de desenvolver que cada uma delas trazem junto para a gente. Então, um dos paradigmas que a gente tem é a programação declarativa, que é onde você diz o que você quer que seja executado ou provisionado, no caso da nossa conversa, mas você só fala as coisas que você precisa. Então, nesse caso, eu estou descrevendo uma série de recursos para mim, então eu só falo, olha, eu preciso de uma aplicação que chame Hello, eu preciso de um bucket que tenha o nome CloudFormation Bucket, eu preciso de algumas APIs com endpoints, um get barra, post barra likes, get barra likes. Então, eu vou descrevendo várias coisas que eu quero, mas eu não passo nenhuma informação muito mais rica do que isso. Eu espero que a ferramenta ou esse framework tenha inteligência para fazer o que eu quero. Eu não quero saber a ordem, eu quero que ele que se vire e entregue tudo do meu jeito. Então, a forma declarativa tem uma barreira um pouco menor de entrada, ou razoavelmente menor de entrada. Não preciso que o desenvolvedor ou a pessoa que esteja mexendo ali com o template tenha o conhecimento do que está fazendo de fato, do conhecimento da linguagem, e nem das suas ferramentas. Por outro lado, eu tenho algumas limitações. Para eu abrir mão desse conhecimento prévio para começar a fazer as minhas coisas, eu perco um pouco o controle da execução. Eu não tenho tanto controle sobre loopings, construtores que eu estou utilizando. Eu não posso usar técnicas um pouco mais avançadas, que a gente está acostumado dentro de linguagens orientadas a objetos, como, por exemplo, a herança, não posso usar threading. Em alguns casos, eu perco um pouco aquela possibilidade de testes mais automatizados ou até mais complexos. Mas é um trade-off que me agiliza muito mais. E a forma imperativa, que a grande maioria das pessoas no mundo atual está acostumada a trabalhar, é dizer para a minha aplicação, para o meu framework, para a minha linguagem, como que ela vai executar as ações, os processamentos que eu preciso. Então, em geral, eu tenho uma barreira de entrada um pouco maior, porque aí sim, espera-se que o desenvolver já tenha, já conheça a linguagem, conheça todas as bibliotecas que ele vai utilizar, no caso, os APIs, conheça convenções de código, quando tem ponto e vírgula, quando não tem, como o case sense, como que eu capturo uma exceção de fato para não ter nenhuma surpresa inesperada. E por mais que isso tenha uma barreira de entrada um pouco maior, eu também tenho, por outro lado, uma flexibilidade extra. Porque aí eu consigo, de fato, criar as minhas próprias bibliotecas, eu tenho editores, IDS e ferramentais próprios já montados para aquela linguagem ou para aquele framework. E aí é o que a gente costuma mais ver dentro do Java, no JavaScript, em linguagens de Python, a gente costuma ter uma ordem para seguir, a gente fala exatamente o que a gente quer que a minha aplicação execute. E como ela vai executar. Ao invés de só falar diversas execuções e esperar que ela execute na ordem correta. Com a AWS é mais ou menos a mesma forma. Eu tenho diversas opções para começar a criar as bases das minhas aplicações. E aí, pensa na infraestrutura como código, organização e tudo mais. E aí a gente tem algumas opções. A gente tem o CloudFormation, a gente tem o CDK, a gente tem o SAM. A gente vai falar um pouquinho melhor delas. Para deixar o conceito aqui bem claro, vamos começar refrescando o conhecimento sobre CloudFormation. Ele é um serviço da AWS que possibilita eu trabalhar com infraestrutura como código, o InfrasaCode, IAC, através de uma linguagem para eu declarar toda essa minha infraestrutura. Ela suporta essa linguagem, ela vai ser o IEM ou o JSON, para eu criar os meus templates, que a gente chama dentro do serviço. E uma vez que eu faço o upload desse template para o serviço, ele automatiza todo o provisionamento da minha aplicação, daquelas, dos recursos que eu estou descrevendo, no que ele chama de stack. E uma vez já provisionado, se eu quiser fazer qualquer alteração nesse template, ele também atualiza, gerencia o estado, faz qualquer modificação, ele entende os deltas que eu estou modificando naquele chamado change set, naquela stack, gera um change set, executa, então ele consegue gerenciar isso para mim. O CloudFormation, pensando assim bem em alto nível, qual é o passo a passo para eu começar a trabalhar com ele? Então eu vou criar um template, como eu falei, baseado em IEM ou JSON, ou então eu vou gerar esse template através de transformadores ou macros disponíveis, por exemplo, no Sun, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ou com linguagem de alto nível. No caso também do CDK, que é um dos três tópicos que nós vamos falar aqui hoje. Então é importante ter em mente que no final das contas, seja qual escolha você opte a utilizar para definir a sua infraestrutura, ou começar a fazer a base da sua aplicação, todas no final das contas vão virar um template do CloudFormation, que é ele, na verdade, que conversa com a plataforma para gerenciar, provisionar, gerenciar todas as suas, todos os seus recursos. A diferença é que você pode utilizar de outras formas para gerar um template, ao invés de simplesmente gerá-lo da forma tradicional. Então uma vez que eu tenho já esse template feito, eu faço o commit dele, e aí eu posso ter esse commit ou esse template morando ou num bucket as três, ou num repositório, onde você achar que faz mais sentido. Idealmente ele vai entrar num pipeline de CICD específico para ele, para aí sim ele ser gerenciado, de forma automática, sem intervenção humana, conseguir colocar o máximo de testes que eu conseguir nele. Então, por exemplo, criar um ambiente de teste com aqueles mesmos recursos para ver se está tudo ok, e aí sim se criar numa boa, eu consigo matar os recursos que eu criei previamente, para depois, enfim, aplicar em produção. Aí uma vez criado, gerenciado, testado, eu consigo executar e criar as chamadas stacks a partir desse template. E aí sim eu faço o deploy dessas stacks, ou stack sets, e gerencio os meus recursos dentro da minha conta, ou das minhas contas, através de múltiplas regiões, de uma forma uniforme. Agora voltando um pouco, o que a gente conversou do CloudFormation, ele é aquela maneira declarativa. Eu só falo o que eu preciso. Então eu vou lá e declaro os meus recursos, falo, eu preciso de uma VPC, preciso de uma subnet, preciso de uma EC2. Quando você gera esse cara e faz o upload, a ferramenta e o serviço do CloudFormation, eles tentam entender qual é a ordem necessária para criar essas coisas, para que elas de fato existam sem uma dependência. Para criar uma EC2, eu preciso de uma subnet, para criar uma subnet, eu preciso de uma VPC. Você não precisa de fato explicitar isso. Você tem ali controles extras, como o depends on, para falar que um recurso que não necessariamente tem uma ordem, uma dependência explícita de um outro, espere que ele seja criado. Mas a maior parte desses recursos já tem uma ordem a ser seguida. O CDK, ou Cloud Development Kit, ele é um framework de mais alto nível. Na verdade, ele é uma linguagem, uma biblioteca em cima de linguagem de desenvolvimento para você definir a sua infra usando, de fato, uma programação. Então, o infras a code, ele vira um code. A gente tem diversas linguagens hoje disponíveis para o CDK, Python, JavaScript ou TypeScript, Java e C e .NET, com C Sharp. E você pode incluir essas bibliotecas na sua aplicação e aí sim realmente criar a sua infraestrutura da forma mais tradicional para um desenvolvedor. Então, para eu criar uma VPC, ao invés de fazer toda aquela estrutura do IEMA ou do JSON, eu simplesmente importo a biblioteca que eu preciso, VPC igual nível VPC, VPC ponto atributo A igual alguma coisa. E aí eu consigo ir criando a minha infraestrutura da mesma forma que eu criaria um projeto de aplicação mesmo. Uma forma muito mais nativa para um desenvolvedor. Consigo até trabalhar com a mesma linguagem, trabalhar um pipeline de CICD um pouco mais tradicional, um pouco mais próximo do que os desenvolvedores já estão acostumados. E isso também traz uma forma diferente. Eu começo a trabalhar da forma imperativa. Então, eu consigo ganhar mais controles e mais complexidade. Consigo construir controles mais complexos do que eu poderia fazer via scripts tradicionais. Aí, no final das contas, esse cara, quando você gera o pacotinho do build do CDK, ele vira um template de CloudFormation. E aí, pensando nesses construtores que são as aplicações ou os frameworkzinhos de alto nível que o CDK me entrega, eu vou utilizá-los para definir quais são os recursos no meu código que vão ser criados. Uma vez que eu gero o comando de sintetais, o CDK-Synth, ele vai me gerar um template de CloudFormation nativo e quando eu rodar o CDK-Deploy, ele vai pegar esse template e aplicar no serviço do CloudFormation. Então, para o desenvolvedor, para o time de SRE, para o time que está definindo essa infraestrutura, o template do CloudFormation é transparente. Você trabalha apenas com a infraestrutura que você está gerindo via código. E aí, um terceiro ponto, um terceiro framework, é o SAN. E aí, a gente vai ficar um pouco mais claro de como vem essas diferenças e como que eu aplico cada uma delas. O SAN nada mais é do que uma extensão do CloudFormation otimizada para rodar aplicações serverless, ou para definir recursos de aplicações serverless, melhor dizendo. Ele traz alguns recursos extras que eu posso criar dentro da seção de recursos do CloudFormation, como functions para Lambda Functions, APIs para API Gateway, tabelas do Dynamo, Lambda Layers, applications para o serverless application repository, o SAR. E ele, além disso, ele inclui todos os recursos do CloudFormation. Ele é um CloudFormation por si só, com alguns recursos extras. Ele suporta todos os tipos de parâmetros, mappings, variáveis globais, funções que o CloudFormation já tinha, e ele também é escrito em AMO or JSON. além disso, ele não é só um framework ou uma extensão do CloudFormation, ele também é uma linha de comando, é um utilitário que você consegue usar para desenvolver suas aplicações localmente. Ela é baseada no Docker, então você precisa de um Docker instalado e ele vai utilizar imagens de container para emular os ambientes de execução do Lambda e do API Gateway para você testar ambos recursos de forma local, ou só um API Gateway, ou só um Lambda, ou um back-end em Lambda exposto via API Gateway, então você consegue validar todos os timeouts, limite de memória, runtime, entre outras coisas. Você consegue ter os objetos de resposta e os logs daquela função disponíveis na sua máquina, e se você quiser também utilizar ele mesclado com outros recursos já na nuvem de fato, você consegue usar o comando, por exemplo, sun tail, e fazer o tail dos logs que estão no CloudWatch Logs conforme você vai executando a função que você está testando localmente. Então você consegue fazer uma mescla muito boa e não precisa de fato fazer o deploy da sua função a cada linha de código, a cada ponto e vírgula que você altera na função. Então isso agiliza muito mais a vida do desenvolvedor. Para você começar a usar o sun, você tem que incluir primeiramente o transform ali em cima que você consegue ver na segunda linha para indicar que eu estou usando uma transformação do tipo serverless. E esse é aquele tipo de transformação que eu falei que a gente consegue gerar um template de CloudFormation sem ser de fato com um script nativo. E aí eu consigo, com 20 linhas, criar algumas coisas bem mais rápido que eu faria num CloudFormation tradicional. Então eu ganho, como eu disse, alguns recursos novos que são descritos por esse AWS dois pontos, dois pontos serverless. E aí eu tenho functions, tables, APIs. nesse caso eu estou criando uma função lambda. Eu tenho atributos extras, como por exemplo o handler dessa função, o runtime que ele está rodando, regras do IAM, como que ele está sendo exposto. Então com 20 linhas de código, nesse caso daqui eu estou criando uma função lambda que tem uma permissão para acessar uma tabela específica do Dynamo que eu estou criando ali fazendo a referência dela. Ele está sendo exposto através de um API Gateway. Eu estou falando qual é o path ou resource dessa minha API. Como eu não tenho uma API descrita aqui, ele vai criar uma para mim e reutilizar através de todas as funções dentro desse template. Eu também tenho no sub variáveis globais que me ajudam a definir e ainda diminuir mais ainda o meu template uma vez que eu consiga definir essas funções, essas variáveis globais a nível de função lambda ou API Gateway. Então eu consigo liberar para um API Gateway como que vai ser a autenticação dele usando meus authorizers, cores, logs de acesso para o lambda runtime, o RI da função, também authorizers por lambda se eu quiser deixar ele definido de fato na função. Então tudo que eu quiser reutilizar para todas as minhas funções eu consigo. Variáveis de ambiente, timeouts, tamanho de memória, interior, todos os atributos que eu teria nas funções de fato. Também pensando na facilidade que o Sam me traz, pensando no modelo de permissão do lambda, quando você vai criar sua função você tem sempre que se atentar a duas coisas. Eu tenho as function policies, que são de fato o que a minha função lambda pode fazer, então por exemplo essa e como que ela vai ser disparada, então por exemplo uma ação num bucket desse 3 ela pode no bucket x pode invocar aquela lambda y. Políticas que vão permitir que essa lambda acesse um recurso que esteja em outra conta. E essas políticas elas são sempre atribuídas numa função que vai ser executada tanto síncrono, ou seja, via API API, que tem um request e response, ou assíncrono. Alguma coisa que vai ser disparada por uma mensagem que caiu numa fila, um arquivo que caiu num bucket, um evento do CloudWatch Events ou do EventBridge, algo do gênero. Eu tenho também o ExecutionRole que é o que a minha função pode também executar em outros serviços, chamadas que ela faz em nome do usuário. Então essa lambda ela pode ler a tabela sei lá, de usuários, ou a tabela B do DynandDB. Define quais os recursos, quais são os recursos e também APIs desses recursos que a função vai chamar para mim via IAM, via um token do STS. E basicamente elas são usadas em streams também, por exemplo, um DynandDB Streams, um Kinesis, uma função trigada por um Kinesis Stream. ProSan, ele embute tudo isso para facilitar a minha vida em vez de ter que no meu template de CloudFormation criar um IAM role, criar as permissões dessa IAM, atachar, anexar na minha role e aí sim anexar a minha função, a minha regra na minha lambda, ele já traz uma coleção de policies, policy templates como a gente chama, com diversas funções, diversas funcionalidades das mais comuns que a gente vê. Então, a gente tem nesse exemplo daqui um SQL Polar Policy que fala que eu posso fazer o pooling, essa minha lambda pode ficar consultando uma fila X do SQS e eu só preciso falar qual é o QName dessa fila. Eu posso fazer uma referência se eu já estiver criando essa fila no meu próprio template, passá-la como parâmetro, colocar o nome dela como string. Eu tenho diversos outros parâmetros e diversos outros templates, como por exemplo um read only numa tabela do Dynamo, um crude numa tabela do Dynamo e se eu não tiver nada que satisfaça a minha necessidade, eu posso sempre criar policies inline que também ficam bem mais enxutas no meu template. E aí a gente fecha todas essas considerações que a gente falou para entender melhor como que a gente vai trabalhar em cada um dos meus frameworks. Então, preferencialmente, se eu tiver clientes que prefiram gerenciar infraestrutura com linguagens imperativas e ter um controle um pouco maior do que está acontecendo, você pode usar ou optar pelo CDK. Se você já estiver trabalhando pensando em aplicações servidas, se você estiver trabalhando ou preferir trabalhar com infraestrutura em linguagens declarativas, você pode usar o SAM. Se não for uma aplicação serverless de fato, o CloudFormation. E se clientes já tiverem experiência com CloudFormation em outros projetos, você vai para o SAM. Ou se achar que é uma boa opção, você pode sempre mesclar o CDK e o SAM, que particularmente é uma alternativa que vem satisfazendo muitos clientes, porque você consegue separar as responsabilidades da minha infraestrutura em dois pedaços. tudo que não for obrigatoriamente daquela e unicamente daquela aplicação, por exemplo, uma função lambda, um API gateway, tudo que for compartilhado, por exemplo, uma VPC, um banco de dados do RDS, talvez uma tabela do Dynamo, você transforma ou transporta esse cara para o CDK e mantém ele como um projeto gerenciado. Tudo que for específico de uma aplicação serverless, aquela fila específica do SQS, as funções lambda, um tópico do SNS que vai ser utilizado só por ele, tudo que for bem, parâmetros e tudo mais, tudo que for bem específico dessa aplicação, você mantém no SAM, visto que o SAM já traz diversas facilidades para deixar cada vez seu projetinho, seu template mais enxuto. E aí você consegue mesclar os dois caras, fazendo aquela liga com parâmetros ou mapeamentos. Então essas são as recomendações finais. eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, mais uma vez muito obrigado pela atenção e aproveitem o restante dos vídeos. Tchau.